Olá Moto Youtuber Espectadores, estou aqui no Mercado Público Porto Cuiabá para passar uma dica rápida, toda vez que você for lavar a moto dá uma voltinha com ela, mas dá uma volta boa para ela poder secar porque senão fica, geralmente, imposta a água nos cantinhos e o resultado, ferrugem daqui, ferrugem dali e tem relatos, já ouvi relatos, do cachimbo gruda na vela e você não consegue tirar vai criando uma crosta, uma crosta e tem umas motos que tem a bobina junto com o cachimbo então aquela peça é cara e aí você vai trocar a vela e não consegue tirar aquela gruda e quebra enfim, prejuízo então, fica a dica e aí e aí e aí e aí